Vou pôr no equipo 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 Ai 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 Tô chorando Oi, senhorão Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Você quer sua mamãe? Ah, mamãe Eu tô com dor do seu filho Riqueza Tô matrastando ele, não Tô filmando ele pro pessoal ver Aham, eu tô com dor do seu filho Esse aqui tá claro, hein? Tá vendo? Tá claro, hein? Esse Esse aqui As patas dele é marrom As patas dele é marrom Tô com dor do seu filho Tchau, tchau.